Olá, o exército do presidente Lula se associa ao golpismo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Só isso explica a nota divulgada pelo comando do exército para dizer que orientou, sim, o tenente-coronel Mauro Cid a comparecer fardado à CPMI que investiga os atos golpistas. Eu vou ler a nota porque é inacreditável. Ela diz o seguinte, o centro de comunicação social do exército informa que o tenente-coronel Mauro César Barbosa Cid foi orientado pelo comando do exército a comparecer fardado à comissão parlamentar mista de inquérito, pelo entendimento de que o militar da ativa foi convocado para tratar de temas referentes à função para a qual fora designado pela força. Ou seja, o Mauro Cid, que foi pego tramando o golpe de Estado, administrando conta particular da então primeira-dama Michele Bolsonaro, falsificando o cartão de vacinação, foi designado para aquela função pelas Forças Armadas e continua, até hoje, associado às Forças Armadas brasileiras. Desculpe, o presidente Lula precisa avaliar melhor a relação dele com os comandantes militares. Não dá para depois de 8 de janeiro, o que aconteceu naquele dia e tudo o que aconteceu no governo Bolsonaro, a essa altura do campeonato. Um golpista, uma figura que estava no gabinete do presidente, servindo a interesses que ameaçavam a democracia brasileira, ir para a CPI ainda com respaldo do comando do exército para representar a força. Então, tem algo errado aí, o comando do exército, as Forças Armadas, o presidente Lula, eles precisam avaliar que relação é essa que eles querem ter com os militares. Porque não dá para passar a mão na cabeça de uma figura que deixou na nuvem lá, do celular dele, todos os dados que mostram o roteiro da tentativa de golpe de Estado. O Paulo cedir a CPI e alegar o direito de ficar em silêncio, isso não é problema, ninguém tem que criticar isso. Isso é um direito de qualquer cidadão. Qualquer cidadão acusado, ele tem o direito de não produzir provas contra si mesmo. Isso é um direito constitucional. A gente não pode demonizar isso. Quem defende a democracia não pode criticar. Ah, mas não é um ato de coragem. Bem, alguém esperar coragem do Bolsonaro e dos militares que trabalharam com ele, é como diria o barão de Tararé, de onde menos se espera, daí é que não sai nada. Né? Esses caras, o que eles não têm é coragem. Eles agiram com covardia. O que aconteceu em 8 de janeiro, na Praça dos Três Poderes, foi um ataque covarde às instituições brasileiras. Um ataque de golpistas. A CPMI está perdida, está lá tomando um depoimento praticamente sem sentido. O Mauro Cid está com uma postura física arrogante na CPI, fardado, nariz empinado. Isso é negativo. As Forças Armadas não têm tutela da vida civil. Ditadura nunca mais. Esse tempo já passou no Brasil. Agora, tem um ministro da Defesa, o José Múcio, que vira e mexe, faz uma composição com os interesses mais atrasados, com os alunos mais retrógrados das Forças Armadas brasileiras. Lula precisa avaliar essa relação melhor. Está muito ruim. É um vexame para o governo Lula e um vexame para as Forças Armadas, essa orientação com nota oficial do comando do Exército para o Mauro Cid comparecer, fardado, a CPMI lá dos atos golpistas. Lula precisa avaliar essa relação melhor. Lula precisa avaliar essa relação melhor.